Música Quieto, Patino, você fica quieto aí, agora é a entrevista, entendeu? É, vamos lá, vem Federico Quando você quiser, mano Bom, a minha primeira vez foi com a empregada do vizinho Que era uma moça muito generosa e ela dava pra todo mundo E, enfim, não era muito bonita, realmente não era muito bonita não Mas naquele tempo, 14 anos, eu me sentia o último ser humano da Terra por ainda não ter feito sexo Então eu não tinha gosto, eu tinha pressa Então acabou indo com ela Eu relutei Deus e testemunha os meus amigos também que eu relutei porque ela era feia Mas eu tinha que comer alguém, né? Essa foi a minha primeira vez Né? Você dedicou? É, Patino Tchau 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 Tchau